Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título, eu vou fazer um bolo super fácil, gente, muito fácil e delicioso, que eu faço sempre aqui em casa e eu faço vários sabores, mas o que eu mais gosto é esse que é o bolo de cenoura, já deixei aqui tudo aqui na mesa e essa quarentena, gente, eu tô muito viciada em bolo gente do céu, ou eu vou acabar enjoando ou eu vou acabar morrendo, tô com medo, pô gente, eu tô com essa cara lavada, cheia de olheiras, mas vi do jeito que eu tava continuação do vídeo passado aqui, no vídeo anterior, eu disse que ia fazer o bolo eu faço sempre bolo, sempre posto no Instagram e muitas pessoas dizem também, ele passa a receita, faz a receita grava vídeo pro canal, então eu vou gravar aqui pra vocês, o bolo é super fácil, gente, de fazer mas eu vou mostrando pra vocês aqui detalhes, espero que vocês gostem pra você que é novo, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra toda vez que eu postar vídeo, chegar notificação pra você e me segue lá no Instagram que vai tá na descrição do vídeo, é Tamiris Underline Mãe de Dois e bora lá pro vídeo então vamos começar, gente, eu deixei tudo aqui na mesa, minha mesa ela está sem toalha, tá ela é dessa cor mesmo, desse jeito, ela não é suja, é dessa cor mesmo mas enfim, vamos começar pra cobertura do bolo, eu vou usar um leite condensado e nescau, somente eu também às vezes coloco creme de leite, se você também quiser, porque rende só que eu estou sem creme de leite no momento, então eu só coloco esses dois a cobertura, aí pro bolo, você vai precisar de farinha de trigo essa minha tem com fermento, tá então eu gosto de fazer com fermento se você for fazer sem fermento, você coloca fermento só que eu não sei o tanto, não vou poder falar pra vocês porque eu sempre faço com fermento gente, uma cenoura, tem gente que faz ai misericórdia, pai amado, querido todo poderoso, fique aí essa cenoura, ó, ela é grande e grossa, então eu só coloco uma quando ela é fina e pequena, eu coloco duas tem gente que chega a colocar quatro, gente só que, quando eu coloco duas desse tamanho, fica muito gosto da cenoura e fica muito os pedacinhos, então eu não gosto então eu coloco assim, ó, uma só, mas tem que ser grande, tá ou duas pequenas, ou se for pequenininha demais, até três mas, se você for igual eu, que não gosta tanto do gosto, assim, muito da cenoura eu gosto do gosto da cenoura, só que, pra não ficar muito aí, três ovos, eu coloquei o ovos aqui porque ele tava querendo fugir uma bacia, gente, essa bacia meia toda arranhada mas eu amo fazer bolo nela, pra vocês verem, ó, como ela tá velha o açúcar você vai precisar açúcar eu vou falar o tanto na hora, tá, eu vou mostrando pra vocês o tanto óleo, mamão não, tá ou um óleo e um litificador, tá enfim, bora lá pro vídeo antes de você começar a fazer, você pré-aqueça o forno você ligue já o forno, né eu vou ligar aqui o forno eu ligo ele, deixo ele em 180 graus, tá não tem gente que deixa menos ou mais, mas o bom mesmo é 180 graus e agora eu vou, não comecei, vou começar agora então antes, sempre de começar, você já ligue o forno, tá bom agora, vamos pro vídeo primeiramente, gente, vocês cortem a cenoura tira a casca após você cortar a cenoura, tira a casca, no caso aí, gente, é bom colocar no litificador ela bem, já bem cortada pra não danificar o litificador, né então eu corto ela já bem fininha porque aí fica mais fácil, ó corta assim uns pedacinhos, ó, o cubinho assim tem vez também que eu ralo, tá, pra ficar mais fácil ainda quando eu também tô com mais vontade tipo assim, menos preguiça porque pra ralar eu acho mais trabalhoso do que cortar assim, ó que assim no instante eu corto e pra ralar tem que tá ralando ali apesar que é rápido também mas eu prefiro assim agora, gente, vocês vão quebrar os ovos bem, pronto coloquei toda a cenoura agora eu vou quebrar os ovos não faça como eu, tá quebrar já os ovos aqui porque pode ter algum podre aí acaba com tudo, né mas como esses ovos é novos eu acabei de comprar há pouco tempo então eu acho que não vem nenhum podre não ó, depois que colocar as cenouras e os ovos aí agora você vai colocar o açúcar tem gente que acha que colocar duas xícaras de açúcar que faz mais talvez mas eu coloco uma dessa, ó um copo desse que eu acho que é uma xícara é equivalente a uma xícara da grande então eu coloco um copo desse de açúcar cheio, tá e também porque eu vou fazer a cobertura então eu não gosto muito doce porque já vai ter a cobertura tá bom? mas se você gosta doce você pode colocar mais aí vem a critério seu, ó eu encho assim pronto, somente gente o segredo é o óleo tá o óleo, como eu falei pra vocês meu bolo, ele ficava muito ele ficava tipo bolo da moça ele não inchava bem então eu coloco porque eu colocava muito óleo eu colocava uma xícara dessa toda de óleo aí agora eu coloco a metade quase cheia, mas a metade e aqui eu não coloco ela totalmente cheia às vezes eu colocava cheia e eu colocava mais aí eu coloco isso aqui pronto com todos os ingredientes aqui, ó agora é só batendo no notificador vai batendo devagar pra vocês não queimar seu notificador porque já aconteceu comigo, tá eu já queimei o meu notificador gente, vocês tem noção queimei esse aqui foi minha sobra que me deu porque eu tinha queimado o outro fazendo bolo de cenoura e aí minha sobra me deu esse e eu vou e eu vou bater agora vai devagarzinho assim já quebrou o minoura aí você liga e deixa só que o meu notificador como eu tenho medo de queimar eu deixo uns dois minutinhos e paro depois deixo mais dois minutinhos então no total quatro minutos tem gente que deixa cinco minutos tanto faz pelo menos pra mim dá certo quatro minutos pronto ficou um pouquinho aqui porque como eu falei pra vocês eu já comi o meu notificador eu não quero queimar mais uma vez porque eu não sei se minha sogra vai me dar de novo e agora eu vou vou ligar de novo sim gente eu também esqueci de falar que vocês vão precisar da forma né claro eu passei uma água ali eu tenho que até secar mais manteiga que é pra untar a forma tá bota manteiga bota a farinha de trigo pra untar e agora gente o que eu vou fazer eu vou abrir aqui a farinha de trigo eu geralmente coloco sempre duas e meia dessa só que acontece às vezes até três eu não coloco tudo de uma vez eu coloco uma e meia dessa assim mais ou menos não primeiro eu coloco uma vou colocar uma e aí eu coloco tudo isso aqui e vou mexendo aí depois eu coloco mais uma e vou mexendo se eu ver que precisa de mais eu coloco meia ou mais uma tá bom é você quer ajudar a mamãe gente é mesmo ele já é o segundo bolo que ele me ajuda vai fazer o que vai botar no pause o desenho dele é o segundo bolo gente que ele já me ajuda e agora ó toda vez ele gosta né mãe que na escola ele fazia ele fazia direto brigadeiro outras coisas sobe aqui pra ajudar a mamãe opa o tripé aí vamos ter a participação pode deixar aí pode deixar a participação especial dele né agora o que a gente vai fazer bolo vamos fazer o que bolo uhul aí gente ó eu coloquei aqui ó coloquei aqui aí eu vou despejar vai despeje aí dentro bota aí dentro peraí se a gente for fazer o bolo a gente vai comer no prato é vamos comer no prato vai bota aí dentro vai bota aí dentro isso bota todinho muito bem meu deus do céu jesus gente pelo amor de deus olha quem nunca hein toda vez eu esqueço meu deus do céu enfim agora vamos terminar né vida vamos terminar agora pronto eu coloquei um e eu tô achando pouco vou colocar outro pronto no total gente eu tô colocando lembrando gente que é do meu jeito que eu faço tá eu não sou profissional bota aí bota aí pra não cair bota aí não sou profissional tá bom eu tô ensinando aqui o jeito que eu faço eu vou colocar mais uma dessa aqui vai não coloca isso aí dentro vai não aí depois vai derramar pronto coloquei as duas eita mostra dois copos de farinha de trigo agora vamos despejar o que bateu no oitificador vá bota o bolo que vocês vão comer hoje é de bambaste isso eu vou comer bolo quem vai comer bolo é o que eu vou comer isso vai balança e agora vamos mexer agora vamos mexer peraí peraí deixa eu só passar aqui tá bom aí você mexe o resto peraí deixa eu só misturar aqui vá misture vai mexer aí pro povo ver como é que você mexe vai isso devagarzinho você fazia na escola né assim não assim só mexendo vá mexe mexe você não tá lembrado mais não como você fazia na escola isso muito bem olha gente repara essa baguncinha aqui atrás não foi o que eu tirei agora isso agora você deixa a mamãe mexer forte hein deixa a mamãe mexer sim pronto mamãe vai mexer aqui e é isso gente vocês mexem vai mexendo eu vou mostrar pra vocês como é que fica gente pra montar a forma eu tô usando eu tô usando eu tinha comprado um pincel mas o pincel é ruim pra usar a forma eu tô usando esse papel não é esse papel esqueci é papel de cozinha tá indo é papel higiênico não mas ele é igual papel higiênico aí eu boto a a manteiga aqui e saio passando tá passando a forma porque assim gente não fica a pele aqui né gente não mela a mão fica com a mão toda melada né fica bem passadinho e não gasta tanta manteiga cuidado pra não cair passei tudo não sei se aquela melha que era muito agora bota um pouquinho de farinha de trigo é com o vambacho agora vai como é que faz como é ele já sabe gente ó eu fazia muito isso com mãe vai pronto deixa a mamãe agora ei não deixa fica a mão não assim ó ó ó a massa ficou nessa consistência ó tipo como fosse uma papa ó ficou bem assim um pouquinho grossinha ó eu vou colocar ali na forma ai gente eu acho lindo demais isso aqui ó olha que lindo tu quer botar chega chega corre corre vai bota bota segura cuidado pra não botar no meio isso aqui é no meio não só aí do lado isso assim arrudeando tudo bem acabou acabou vai coma coma quer não mamãe amava comer quando vovó fazia mamãe comia até a bacia não passa o dedo tá pronto vá coma agora gostoso? uhum eu não ah gostoso ó gente acabei de colocar aí eu pago assim agora eu vou colocar aqui no forno o forno já tá quente aí deixa aí pronto não abra gente antes de 30 minutos tá porque o bolo pode não não inchar mais eu fazia isso só abre depois de 30 minutos e aí você bota a faca o garfo ou um paleto de macarrão se sair seco é porque tá bom se sair molhado é porque ainda não está bom agora eu que lute pra arrumar essa bagunça vou lavar logo essa louça aqui pra não juntar gente é pra fazer um chocolate pega uma panelinha mesmo coloca o leite condensado todo e agora eu vou colocar o Nescau pode ser qualquer outro achocolatado tá gente esse aqui como eu gosto forte aí eu coloco três dessa cheia bem cheia mas você pode colocar dois ou até mais tem gente que coloca até mais ó eu coloco três dessas cheias então pra mim já é o suficiente se não pra mim fica muito forte e aí eu coloco só três agora gente só mexer e levar o fogo pronto gente ignora o meu fogão sujo que eu acabei de fazer já mexer, 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 mexer mexer, mexer gente já acabei ó eu não gosto muito duro porque depois quando coloca né eu gosto assim molinho até ferver mexo, mexo, mexo quando a gente começou a ferver ó entendeu? aí tá bom agora eu vou deixar aqui esfriar e esperar o bolo aí eu vou colocar aqui no cantinho da mesa se tá quentinho deixo aqui esfriando e vamos esperar o bolo ó acabei de tirar o bolo do forno olha gente enxou bem tem uma hora no vídeo que eu não sei se vocês perceberam eu vou embaixo e bota mais farinha de trigo que ele pede eu coloco um pouquinho no copo eu acho que foi por isso que ficou solou um pouquinho aqui ó mas olha tá tranquilo ó foi só um pouquinho coloquei um pouquinho de farinha a mais então ó e o chocolate depois que esfria olha como ele fica duro ó tá vendo? ele fica mole mas quando esfria já vai ficando duro agora eu vou tirar da forma e vou colocar o chocolate olha gente como ficou o bolo olha tô viciada vocês não tem noção gente olha isso gente olha bem fofinho gente saiu olha isso que maravilha de bolo olha aí as vezes gente eu coloco creme de leite eu faço com dois chocolates porque aí eu eu coloco a cobertura no meio e faço tipo um bolo vulcão eu enche todinho que quando eu corto desce mais ó humm agora eu vou saborear essa delícia agora eu vou comer gente essa delícia bem fofinho gente ficou daqui pra manhã tem nada humm bem fofinho é isso gente vou terminar aqui agora de comer e pra você que fizer o bolo você que tem instagram me marca lá no instagram me marca lá que eu vou tá repostando e pra você que tá não tem instagram fala aqui nos comentários se deu certo se vocês fizerem deu certo tá bom então é isso ó quero ver vocês fazendo tá gente espero que dê certo e tá uma delícia e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo um beijo e tchau